Olá, eu sou Renato Cinco do Movimento pela Legalização da Maconha e sou candidato a vereador pelo Pé-Sol aqui no Rio de Janeiro. Eu estou gravando esse vídeo para declarar o meu apoio ao Arthur Moreira, que é candidato a vereador em Vitória, no Espírito Santo. Assim como eu, o Arthur começou a sua vida política no movimento estudantil e vem militando na defesa dos direitos humanos. É muito importante que candidatos como o Arthur assumam a Câmara Municipal de Vitória para que a gente possa ter representantes dos movimentos sociais e vereadores comprometidos com a garantia dos direitos da população, direito à saúde e educação pública de qualidade, direito à moradia digna e ao transporte eficiente. Em Vitória, o meu voto é Arthur Moreira 50456. Obrigado. Obrigado. Obrigado.